Abertura Antes do vídeo, inscreva-se em nosso canal. Curta, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar até você todas as informações. Se aproximou da serra, ele acelerou muito o ônibus, muito mesmo. Relato de Patrícia Macedo dos Santos, uma das sobreviventes do acidente com o ônibus na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, quando 19 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. De acordo com Patrícia, o ônibus estava andando em alta velocidade no trecho da Serra do Mar. Eu percebi que já ia virar. Todo mundo percebeu. Eu só lembro de vir mochila, vidro, tudo perto de mim. Disse Patrícia Macedo dos Santos. O motorista disse à polícia em depoimento na segunda-feira que perdeu o freio do veículo. Ele também falou que tentou entrar na área de escape que tem na rodovia, cerca de um quilômetro antes do ponto do acidente, mas que não conseguiu entrar no local porque havia um caminhão ao lado direito dele, impedindo a passagem. Imagens de câmeras de monitoramento da concessionária que administra a rodovia mostram o ônibus passando pela área de escape. O vídeo mostra que a área de escape está à esquerda do ônibus e que há dois carros entre o veículo e a entrada da área, diferente do relato do motorista. A polícia civil afirmou que está investigando o caso e que uma perícia vai identificar se houve falha mecânica ou humana. A passageira Patrícia disse que pagou R$ 400 na passagem e que iria de Belém a Florianópolis, onde se encontraria com uma amiga e tentaria arranjar um emprego. Ela falou que o ônibus vinha apresentando problemas ao longo da viagem. Já estava apresentando problemas desde Belém, disse ela. A empresa TC Pires da Cruz, proprietária do ônibus, disse que o veículo passou por revisão técnica e mecânica em dezembro de 2020, gerando o laudo de inspeção técnica exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. A empresa também afirmou que o ônibus tinha sido fretado por uma outra pessoa. De acordo com a passageira Patrícia, as vítimas mais graves estavam na parte de cima do ônibus. Ela estava na parte inferior do veículo, sentada bem próxima ao banheiro. Quebrou tudo! Quem sobreviveu foram as pessoas da parte de baixo, disse ela. Patrícia teve ferimentos leves. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas teve alta no mesmo dia do acidente. Ela disse que depois da tragédia, não quer mais ficar em Santa Catarina. Eu vou voltar para casa. Eu estou muito mal. Eu não consigo ficar aqui. Palavras da sobrevivente Patrícia. O avião com as vítimas que morreram no acidente saiu do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com destino a Belém. Radar do Vale. Compromisso com a informação. Comínio Almeida. Començam. Melania. Com adicione. Com Ivã. Com awesome Paris. Obrigado.